A CIDADE NO BRASIL Se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará bom? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no nosso coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe, mostre a tua face E te dê, abençoe, mostre a tua paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre 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 Amigo que eu pudesse ter